Eu tô de volta Tô cansado desse papo que homem não presta Não importa o que eu falo, sempre me contesta Tô cansado de andar na linha De chegar galinha onde não tem granja Fui prisioneiro, tava acorrentado Era olhar pro lado e ruim motivo pra mais uma briga O engraçado é que a sua amiga Depois da bebida vinha toda se querendo pra mim Não vou bater mais tomo pra quem tá mal Infelizmente você não me escuta Tenta passando e a gente sempre nessa discussão Eu vou chutar o bode e voltar pra pista E ativar aquela velha lista Tô mudando meu estado pra solteiro Eu tô de volta Quem é guerreiro? Fala comigo Vem o salseiro Agora sim eu vou te dar motivo Recuperar o meu tempo perdido Eu tô de volta Quem é guerreiro? Fala comigo Vem o salseiro E agora sim eu vou aproveitar Vou zoar, vou zoar, vou zoar Tô cansado desse papo e homem não presta Não importa o que eu falo, sempre me contesta Cansado de andar na linha De chegar galinha onde não tem granja O prisioneiro tava acordado Era olhar pro lado e ruim motivo pra mais uma briga O engraçado é que a sua amiga Depois da bebida vinha toda se querendo pra mim Não vou bater mais fogão pra quem tá maluco Tchau, tchau Felizmente você não me escuta Tchau, tchau O tempo tá passando e a gente sempre nessa discussão Eu vou chutar o bode e voltar pra pista E ativar aquela velha lista Vai! Tô mudando meu estado pra solteiro Eu tô de volta Quem é guerreiro? Fala comigo Vem o salseiro Agora sim eu vou te dar motivo Recuperar o meu tempo perdido Eu tô de volta Quem é guerreiro? Fala comigo Vem o salseiro Agora o churrasquinho vai cantar O churrasquinho é o salseiro, mulher Vem que vem Eu tô de volta Quem é guerreiro? Fala comigo Vem o salseiro Agora sim eu vou te dar motivo Recuperar o meu tempo perdido Eu tô de volta Quem é guerreiro? Fala comigo Vem o salseiro E agora sim eu vou aproveitar Vem o suar, vou suar Eu tô de volta Quem é guerreiro? Fala comigo Vem o salseiro Agora sim eu vou te dar motivo Recuperar o meu tempo perdido Eu tô de volta Quem é guerreiro? Fala comigo Vem o salseiro E agora sim eu vou aproveitar Vou suar, vou suar, vou suar Vem o salseiro Vem o salseiro Vem o salseiro Quem é guerreiro? Vem o salseiro E agora sim eu vou aproveitar Vou suar, vou suar Vem o salseiro Vou suar, vou suar Tamo junto Vem o salseiro